Tron Informática, sistemas para gestão contábil, oferece melhores momentos. Compronto dos Goianos com casa cheia. E olha só quem estava lá, o árbitro que apitou o jogo mais importante e polêmico da história entre Vila Nova e Tumbiara. O esporte carrega, carrega muita lembrança. Talvez você queira lembrar em 77 o seletivo em que eu aptei esse jogo e houve lá um pequeno probleminha, mas são coisas da arbitragem e eu acho que isso passou e agora é o presente e espero um bom jogo. Vamos ao jogo. Primeiro tempo ruim para o Vila. Olha o gol que Everton perdeu para o Tumbiara. Bem marcado, o Vila Nova demorou a criar uma oportunidade com o Túlio Maravilha. Com jogadas bem trabalhadas, o Tumbiara chegou perto do gol, para desespero do técnico Zé Humberto. No segundo tempo, Anderson entrou no lugar de Heleno e colocou respeito na zaga e as coisas melhoraram lá na frente. Vando até marcou, mas impedido. Os jogadores do Vila reclamaram. O primeiro gol estava amadurecendo. Michel tentou, foi por pouco. Depois do rebote, Alexandre concluiu. Fernando defendeu novamente. Aos 11 minutos, Possato é derrubado por Cafu. Pênalti. Túlio com categoria abriu o placar. Vila Nova 1 e Tumbiara 0. A torcida ainda comemorava o primeiro gol. Quando o Vando cruzou e a bola passou por Marcelão, sobrou para Alex Oliveira e marcou 2 a 0. O gol do Pérola Negra selou a vitória do Vila Nova. E esse visitante ilustre, o vila novense Ângelo Máximo, selecionou um dos seus sucessos para expressar a sua alegria. Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Iê, 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 que dia feliz. Dia feliz, graças a Deus. Eu sou fã do Ângelo, eu levei ele lá no vestiário para ele falar com o Túlio. Você dá conta de cantar essa música? Ah, eu não sei, cara. Iê, 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 que dia feliz. Meu domingo alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Iê, 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 que dia feliz.